Olá pessoal bom dia bom dia bom dia estou saindo agora aqui para apostar essa máquina aqui ó foi uma encomenda aí de um parceiro nossa máquina a gente já tinha há um tempo que a palavra de produzir até fiz mais melhorias nessa aqui com nosso cliente aqui atrás essa daqui mostra aqui essa daqui atrás ela já vai Com o compressor está instalado A entrada de energia, né? 110, 220 E a saída lá, que seria pro compressor Já vai com o compressor está instalado Só tem uma entrada aqui, que é onde entra a pressão Beleza? Aqui na frente, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó A tampinha dela aqui, ó Bem fácil de colocar, ó Só colocar lá dentro assim Com uma mão só você consegue fazer, ó Finalizou Com uma mão também você consegue retirar de lá Sem muita dificuldade Tá bom? Tem outra ali, ó Aquela lá é a nossa 2 em 1 de pistão Tem aquela máquina aqui também Que era uma que eu queria comprar há um tempo Nem uso ela praticamente, porque A gente tem as nossas aqui, então os serviços que entra a gente faz nela Mas era uma coisa que eu queria E tá aí Nessa máquina aqui A gente vai começar a produzir ela também lá por São Paulo Então a gente já tem só tirabolha, só laminadora Tem a nossa 2 em 1 aí, campeã de vendas aí também A nossa mini laminadora Aquele modelo mais antigo, sem dobradice A gente parou a produção dela Começou a produção dela mais atualizada agora com dobradice Mesmo, praticamente o mesmo preço da outra Promoção de Black Friday ainda tem algumas unidades disponíveis Chama a gente aí, qualquer dúvida Que a gente Dá toda a explicação que você tiver No intuito de ajudar você a fazer a melhor escolha Valeu? Então Quero deixar aqui pra vocês Assim que possível A gente vai estar colocando mais conteúdo aí no canal Correria muito grande aqui Pra desenvolver outros projetos aí Que a gente tem em mente Nunca para aqui, ó Beleza? Tem a nossa separadorazinha ali Aquela ali Eu só personalizei ela Inclusive essa aqui Eu tô pensando em fazer um sorteio agora Pro pessoal aí lá do nosso grupo Só pro pessoal da OK Prime mesmo É... Já tinha até falado o que ia fazer Eu tô devendo essa daí pro pessoal Mas não tinha feito Mas vou fazer Se Deus quiser E o nosso intuito é esse É aproximar vocês aí Dos sonhos de vocês Quem quiser Entrar em contato Pra que a gente esclareça Qualquer dúvida que tiver Sobre troca de vidro Eu tô sempre à disposição Pra responder a dúvida aí do pessoal Na medida do possível Então Valeu? Chama que é sucesso! Tchau! Tchau!